Agora nós estamos aqui no vestiário do Atlético de Madrid Bacana, a gente saiu da sala de imprensa E está vindo agora para o vestiário do Atlético de Madrid A Rosita Guiada Aqui é onde é que os jogadores ficam então Antes de começar a partida Todas as partes dos jogadores Os rituais Não é numerado, eu até achei que era numerado, mas não é numerado Aqui toda aquela parte mística Santos, antes da partida E aqui os quadros onde é que o Simeone desenha as táticas do time Muito bonito, muito bacana aqui Grande o vestiário, bem legal Agora nós vamos entrar no estádio, olha só Toca o hino do Atlético de Madrid Quando a gente está entrando, vamos entrar em campo agora Muito legal Olha o hino, o som do hino Muito bacana Está gostando, Lu? Legal, né? Cara, vale cada centavo desse passeio Respira, para quem gosta de futebol, então respira futebol Vamos lá Agora a gente está entrando Está na boca do túnel do Atlético Olha a vibração Começa a sentir a vibração da torcida Olha que bacana que é o túnel de acesso ao estádio Vicente Calderon Aqui Aqui E os jogadores vêm Vamos entrar em campo agora Olha, e ainda tocando um Red Hot Chili Peppers para a gente A entrada do gramado do Vicente Calderon Sensacional Eu vou mandar umرا-lo Para a gente Obrigado.